Música 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 E aí Então, é assim que você precisa de coadir qual ponto é, o que é, o que é? E aí, então, vamos lá. Se você ficar dentro da nossa carreira, ele vai ficar mais melhor, então, a gente pode ir para a casa, e a gente pode ir para a casa. Sim, eu estou indo para a convoy, eu vou para o meu carro atrás. Sim, eu fiz um turno de esquerda e depois de direção de direção de direção. Sim, ele está indo indo straight. E aí Ah Agora está a straight road E a terra de lado E aí 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 E aí